Canoeiro Quem você ama foi embora Disse que não vai voltar Você risca o nome dele Bota o outro no lugar Canoeiro que vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Que amor tudo já se acabou E não quer mais amar Amor de hoje é banal Por muito menos se tem Vem uns pra fazer o mal E outros vem pra fazer bem Canoeiro que vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Que amor tudo já se acabou E não quer mais amar Hoje em dia é assim Não falta amor pra ninguém Não precisa procurar É só me esperar que vem Canoeiro que vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Alguém que amor tudo já se acabou E não quer mais amar Recordar não é viver Pra que você se lembrar Quem ama tem que sofrer E eu sou o futuro e amar Quando ele vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Que amor tudo já se acabou E não quer mais amar Hoje em dia é assim Não falta amor pra ninguém Não precisa procurar É só me esperar que vem Canoeiro que vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Que amor tudo já se acabou E não quer mais amar Canoeiro que vai na canoa Soltado na toa O vento levar Ele não perde alguém Que amor tudo já se acabou E não quer mais amar O vento levar O vento levar O vento levar O vento levar É só se você Que amor tudo já se acabou E não perder a canoa E não perder alguém